Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho um diálogo entre duas pessoas, né, conversando sobre um determinado assunto, tendo uma conversa mais informal, um assunto do dia a dia. Eu vou deixar o áudio aqui agora para você ouvir e tentar entender a situação. Quando acabar o áudio, eu vou trazer a transcrição e tradução do texto, ok? Então, boa sorte e até daqui a pouco. I think I know just a guy for you. Bob Branson, do you know him? No, I don't think so. Let me arrange for you to meet him, and you can tell me what you think. Olá novamente, bem, então eu já estou aqui com a transcrição do diálogo que você ouviu anteriormente, olha só. Do you have a date for the party yet? Actually, I don't. Do you think you can help me find one? Hmm, what kind of guys do you like? Oh, I like guys who aren't too serious and who have a good sense of humor, you know, like you. Ok, what else? Well, I'd prefer someone I have something in common with, who I can talk to easily. I think I know just a guy for you. Bob Branson, Do you know him? No, I don't think so. Let me arrange for you to meet him, and you can tell me what you think. Bem, olha só então, eu tenho um diálogo, né, entre o Chris e a Kim, e eles estão falando sobre uma pessoa pra sair com a Kim, olha só. Do you have a date for the party yet? Você tem um encontro pra festa, né, esse at aqui, né, que apesar da tradução de ainda, ele é mais utilizado no sentido de você já tem um encontro pra festa? Actually, I don't. Na verdade, não, né? Actually, I don't. Na verdade, não. Do you think you can help me find one? Você acha que você pode me ajudar a encontrar um? Hmm, what kind of guys do you like? Que tipo de caras, né, que tipo de caras você gosta? Oh, I like guys who aren't too serious and who have a good sense of humor. Oh, eu gosto de caras, né, de rapazes que não são muito sérios e que tem um bom senso de humor. You know, like you. Você sabe como você. Ok, what else? Ok, o que mais? Well, I'd prefer someone I have something in common with, who I can talk to easily. Bem, eu preferiria alguém que eu tenho algo em comum, né, alguém com quem eu tenho algo em comum. Quem eu posso conversar facilmente, com quem eu posso conversar facilmente. I think I know just a guy for you, Bob Branson. Do you know him? Eu acho que eu sei exatamente, né, eu sei o cara certo pra você, né? Esse just aqui vai dar essa ideia de exatamente. Então, eu acho que eu já sei o cara certo pra você. Eu já sei o cara pra você. Bob Branson, do you know him? Você conhece ele? No, I don't think so. Não, eu acho que não. Let me arrange for you to meet him. Deixe-me arranjar, né, combinar de você encontrar ele, conhecer ele. And you can tell me what you think. E você pode me dizer o que você acha. Ok? Bem, então, como eu falei, era um assunto mais dia a dia aí, tá bom? Vou deixar o áudio aqui, então, agora pra você praticar o seu listening. O mesmo áudio disponível pra download, juntamente com tradução da situação e exercício, você encontra lá no blog. Pra você acessar o blog, é só você clicar no link que tá aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. O blog tem todos os textos, todos os áudios que eu já trabalhei aqui no canal. É gratuito, é só clicar no link que você tem acesso. Ok? Bem, então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. E aí, como você. Ok. O que mais? Bem, eu prefiro alguém que eu tenha algo em comum com, que eu posso falar com. Eu acho que eu conheço apenas um cara para você. Bob Branson. Do você conhece ele? Não, eu não acho que ele. Vamos arrangir para você conhecer ele, e você pode me dizer o que você acha. Obrigado.